Você conhece a minha história? Então, mano, eu sou o Douglas Vasconcelos. Sou conhecido como Doug. Aqui da comunidade do Poço da Draga. Eu tenho 33 anos. Fui pichador do picho, fui para o grafite. Comecei a ocupar as áreas pintando. As pessoas foram me conhecendo pelos trabalhos que eu ia fazendo. Foi se expandindo, foi se expandindo. Um dia eu cheguei para o Douglas e disse, Doug, por que você não vai fazer uma graduação? Ele disse, Isabel, eu não me vejo fazendo uma graduação formal. Eu me vejo fazendo uma graduação no informal, que é o grafite, que é a arte de rua. E aí eu fiquei, realmente, ele tem razão. Até entender que o grafite a gente faz, porque a gente ama fazer aquilo, estar na rua, porque aquilo me move. Por amor mesmo, dava o meu jeito para estar pintando. Fazia trabalho comercial, pegava o que sobrava de material e ia para a rua pintar. O espanto da sociedade era saber que era de graça, que eu estava fazendo aquilo ali para mim. Porra, de graça? É mesmo, foi pintar lá em casa. Então é um tapa na cara da sociedade. O Douglas, aqui na comunidade, é uma referência, né? Pelo ensino das crianças, pelos grafites nas paredes, nos muros. É um artista mesmo. Não tem nem o que dizer. A referência grande aqui para a comunidade é o Douglas. Porque esse grafite dele é mil, é mil, é mil. E a felicidade estava aqui. Talvez fosse a conexão, a comunidade no mar. Porque você tem um refúgio. E o Poço da Draga agradece em ter uma pessoa como o Doug, um profissional de alta competência aqui morando conosco. Eu espero que ele nunca saia daqui. E que ele continue sempre desenvolvendo esse trabalho que ele gosta tanto, que nos traz tanto prazer em observar e olhar. Eu me vejo nos trabalhos dele. O troco, a oportunidade também a outros que estão crescendo, estão se formando dentro da comunidade. Vamos nós fazer acontecer. Tchau, tchau.